Verde esperança, amarelo e vermelho na terra do sol Nas margens do rio São Francisco Força que gera energia e vida no chão O cantão de fogo, o cantão de fogo O cantão de fogo, o grande céu Hoje conviste a camisa do seu fogo Brilhava uma noite de estrelas Numa tarde de imenso calor Força o meu povo de novo orgulhoso Cantando seu tanto clamor Sou, sou Juazeiro em seu som O amor sempre vem seu som Sou, sou Juazeiro em seu som Sou, o amor sempre vem seu som Sou, sou Juazeiro em seu som O amor sempre vem seu som Força, sou fé, alegria, valente, vergonha, explicação O cantão de fogo, o grande sertão